Tem todo o meu reconhecimento nesse posicionamento contra o Ministério Público. Você acha que colocar todo mundo numa única situação e sem discriminar aqueles que fizeram a votação, porquanto o projeto estaria desonrando a Câmara? Jairo, eu acho que foi uma atitude um pouco agressiva. Então, quando é atitude agressiva, sempre tem um prejudicado. E, infelizmente, o nome de todos os vereadores está na mídia da cidade. Então, vou fazer minha defesa, vamos ter que gastar dinheiro com advogado para fazer uma defesa numa situação que a cidade precisava. A saúde da cidade ia parar. Teria que colocar o promotor de prefeito naqueles momentos para ver qual seria a atitude dele. Sendo que a saúde da cidade estava parando. Então, é isso, Jairo. É isso. Eu fico triste em saber que estamos trabalhando para caramba e tem pessoas querendo atrapalhar o poder legislativo. É que na hora, como vereador, tem que tomar uma posição e resolver o problema que acaba prejudicando a cidade. Jairo, eu estou aqui para representar a população americana. A população americana, naquele momento, o hospital ia parar. E fui até o hospital para ver a situação do hospital do jeito que estava. A situação é séria, cara. A situação é séria. Foi difícil para o mar governar com algumas pessoas como essa enchendo o saco, cara. Então, vou correr, vou fazer minha defesa e eu tenho certeza que nada disso vai caminhar. E vamos continuar fazendo o melhor para o americano.